Música Motivis e sedições, os padrões de contestação política é o tema da aula de hoje. O século XVIII apresenta na América Portuguesa algumas inovações importantes no tocante a esse padrão de contestação política. Algumas coisas que não ocorriam antes, algumas coisas que não poderiam ocorrer antes, algumas coisas que poderiam ser apenas mal esboçadas anteriormente, agora no século XVIII elas surgem dotadas de um conjunto de significados muito importantes. É disso que a gente vai falar, em que essas contestações políticas no mundo colonial são renovadas pelo século XVIII. Não pelo século XVIII em si, quer dizer, a partir de 1701 a política muda, não é isso, mas sim por algumas contestações que tipificam, sobretudo, a segunda metade do século XVIII. E são contestações bastante conhecidas. Uma delas, principalmente a Inconfidência Mineira, merece um tratamento a parte, um tratamento um pouco mais minucioso em meio à discussão geral da aula, porque como vocês já sabem, obviamente, a Inconfidência Mineira carrega consigo uma série de atributos tradicionalmente dados a ela por um pensamento histórico em circulação na sociedade brasileira e que não apresenta uma plena correspondência com aquilo que os historiadores, de fato, analisam. A gente vai discutir um pouquinho também essa Inconfidência Mineira e a mitologia em torno da mesma. Mas o que nos interessa hoje, fundamentalmente, repito, são as formas de inovação e, obviamente, de continuação, porque nenhuma inovação histórica é absoluta. Não existe nada que, se apresentando como novo em termos de um fenômeno na história das sociedades humanas, seja capaz de abolir por completo todas as coisas que já existiam e que vinham acontecendo. Parte delas continuam a acontecer, obviamente. Não existe transformação absoluta da sociedade. Claro, excetuando, por exemplo, certas tragédias pouco imagináveis, do tipo, cai um meteoro gigante e mata todo mundo na Terra. Sim, aí só temos ruptura. Digamos, ali começa o novo ano zero da história da humanidade, se a espécie humana conseguir, obviamente, seguir adiante. Caso contrário, toda e qualquer mudança no curso usual da história sempre se faz tendo por base a manutenção de formas tradicionais de existência. A vida em colônia, desde o seu início, traz uma série de pretextos para a contestação. Não há vida na colônia que não esteja pautada por situações das quais, em algum momento, forçosamente, surge uma articulação coletiva de protesto. O mundo colonial é cheio desses pretextos. Por quê? Porque temos aí uma economia basicamente agrária. É uma economia agrária não industrial, não mecanizada. O que significa uma economia muito instável, as intempéries da natureza. Uma praga de um bicho qualquer é capaz de arrasar uma lavoura e provocar uma carestia, provocar fome, provocar surtos de doença, provocar, portanto, um colapso nas formas tradicionais de existência. Sociedades agrárias de tipo tradicional são muito mais sujeitas a essas situações do que sociedades industriais, que industrializaram, inclusive, a agricultura. Hoje em dia, você planta qualquer coisa em qualquer lugar, como estufa, com fertilizantes, com, enfim, outros produtos químicos, com técnicas específicas, com uma diversidade de gêneros que podem, então, ser revezados ao longo do ano. Tudo isso é absolutamente trivial numa potência agrária como o Brasil, por exemplo, da atualidade. Estamos falando, então, de uma economia muito mais instável em comparação com esse tipo de economia que corresponde ao Brasil de hoje e que provoca, portanto, descontentamento. Outras situações que estão lá, a natureza das coisas na colônia, no âmago da vida, nas colônias, e que provocam, de alguma maneira, em algum momento, descontentamento. Ora, o fato do governo metropolitano ser exercido à distância. Nós já discorremos um bocado sobre isso, não é, pessoal? Que não dá para pensar em colonização, não dá para pensar na montagem de um império ultramarino, um império de amplas extensões territoriais, como o Império Português, concebendo um governo direto, um governo efetivo em todas as partes. Isso sempre foi impossível, isso nunca foi almejado seriamente pela administração metropolitana. De modo que esse império só pode existir com base em um governo à distância, que reconhece, então, amplos espaços autônomos de exercício da política, que não são diretamente controlados pela metrópole e nem devem ser diretamente controlados pela metrópole. Ok, é natural, então, essa concessão desses espaços de autonomia. Isso é desejável, isso é necessário. No entanto, no entanto, esse distanciamento das principais autoridades monárquicas, sobretudo do rei, cria uma possibilidade de ação que frequentemente extravasa aquilo que é esperado da parte de um súrdito do rei. Há espaço para atuação, há autonomia, e isso decorre da necessidade de um governo à distância. Outras situações. Nós estamos falando de uma sociedade escravista, pelo menos a partir da sua constituição, com base nessa estrutura, no final do século XVI. Uma sociedade escravista, ela é uma sociedade violenta, ela é uma sociedade tensionada. Já discutimos isso anteriormente, numa outra aula. Eu falei, então, de mecanismos ideológicos de controle da escravidão, eu falei das alforrias como válvulas de escape, também amortizando essas tensões inerentes a uma sociedade escravista. Como quer que seja, uma sociedade escravista, ela é tensionada, porque ela é violenta, porque não há escravidão sem controle sobre o escravo. E esse controle sempre provoca algum tipo de reação. Algum tipo de reação. Nem sempre é a mesma reação. Uma sociedade escravista, então, é uma sociedade de conflito latente. E alguns desses conflitos, então, que deixam de ser latentes e eclodem na cena pública da colônia, são em função da tentativa de controle de mão de obra. Porque vocês sabem também que na colônia, desde o século XVI, há uma questão permanente no que diz respeito, então, à necessidade de obtenção de uma mão de obra a ser expropriada na sua força de trabalho. Uma mão de obra que define se é majoritariamente, não exclusivamente, mas é majoritariamente importada da África e reproduzida aqui. Nem sempre, claro, um escravo chegou da África, é um escravo nascido na África, mas é sempre um descendente de um africano escravo. Pois bem, nem sempre o abastecimento dessa mão de obra é garantido, é seguro. Quando há oscilação, então, nesse abastecimento, quando há uma dificuldade, então, no controle dessa mão de obra, criam-se alternativas que também tendem a eclodir em conflito. Por exemplo, aqueles momentos no século XVII, nos quais os holandeses passam a controlar os principais portos de abastecimento de escravos na África e, com isso, estrangulam, então, o fornecimento para os setores coloniais portugueses da América. Quando isso ocorre, o que acontece? Diminui a proibição em torno da escravização das populações nativas, das populações indígenas. É uma contrapartida que foi muito bem explicada pelo historiador Luiz Felipe de Alencastro, naquele livro Trato dos Viventes, que é um livro essencial para a gente entender a história da colonização, e que revela, então, uma relação direta entre a escravidão africana e a escravidão indígena. Na verdade, uma relação inversamente proporcional. Quando a escravidão africana está garantida, pode-se proibir a escravidão indígena. Só que quando a escravidão africana rareia, escasseia, diminuem os mecanismos de proteção aos indígenas, diminui a liberdade dos indígenas e aí surtos de escravização das populações indígenas, como, por exemplo, aqueles fomentados pelas expedições dos paulistas, dos bandeirantes, que eram, no século XVII, basicamente caçadores de índios. Assim, conflitos em torno do controle da mão de obra geram problemas, geram descontentamentos, geram pretextos para a contestação. Então, atrasos de soldos militares, isso é muito frequente. Não atrasam os soldos, isto é, o dinheiro que o sujeito recebe por servir numa milícia. Não existem forças armadas, no sentido que os Estados nacionais criariam, posteriormente, a partir do final do século XVIII, começo do século XIX, não existem forças regulares na colônia, mas sim milícias. Essas milícias, elas são formadas de acordo com a necessidade e, obviamente, há que se pagar pela prestação do serviço numa milícia. Um atraso no pagamento desses soldos militares, então, gera descontentamento. Assim como eventuais recrutamentos. Se é necessário, então, arregimentar força armada compulsoriamente, isso também gera descontentamento da parte das populações. Outra situação inerente a esse ambiente colonial, a essa vida nas colônias, são as invasões estrangeiras, são os conflitos de Portugal com outras potências europeias e que se desenvolvem, se desenrolam também nos teatros coloniais. Essa conflituosidade típica de um processo de expansão da Europa, iniciado lá no século XV, e que é um processo de competição interestatal. Esse processo, forçosamente, engendra situações de enfrentamento bélico nas colônias. E existe também um enfrentamento bélico dos enclaves europeus, dos enclaves portugueses, contra alguns grupos indígenas. Seja, então, pelo inimigo de dentro, seja pelo inimigo de fora, essas sociedades também são tensionadas, elas são chacoalhadas por situações que carregam essa potencialidade do descontentamento. Veja, pessoal, eu estou dizendo que não há colônia sem protesto. Pronto. Desde sempre, quer dizer, desde o século XVI, desde o começo do século XVI, situações como essas, às quais eu me referi, que poderão ser multiplicadas por outras situações menores, talvez mais atípicas, menos importantes ao longo de um período extenso, essas situações todas, elas estão ali. Por que há o protesto, então? Porque todas as condições para um tipo de protesto estão dadas. Mas qual a afeição mais concreta desse protesto? Isso é muito bem explicado pelo Luciano Figueiredo, um historiador, autor do texto cuja leitura recomendei para a aula de hoje. É bem explicado pelo Luciano Figueiredo. Invariavelmente, nos séculos XVI, XVII, XVIII, situações de conflito, situações de tensão, inerentes, então, à condição colonial, levam a movimentos coletivos de insatisfação. Esses movimentos, eles tendem a protestar contra situações imediatas. Eles são imediatistas, eles são pragmáticos. Eles reivindicam uma retomada, a retomada de uma condição perdida. Isso é muito importante, pessoal. Eles reivindicam o retorno a uma situação que, uma vez perdida, é tida como desejada. O parâmetro, então, do protesto é uma situação existente anteriormente e que era vista como melhor do que a situação presente. As principais vítimas desse protesto tendem a ser representantes do rei. governador-geral, capitão-donatário, autoridades designadas pelo rei e que são, na colônia, representantes da autoridade real. Nunca esses protestos se voltam contra a autoridade real. Por que que isso é fundamental? Porque isso mostra o limite do protesto. E isso mostra, inclusive, a dimensão conservadora do protesto no mundo colonial. O protesto tende a conservar a sociedade. As reivindicações tendem a ser imediatas, as suas feições pragmáticas. Nunca eles tocam no âmago do poder político máximo. Isto é, eles não contestam a autoridade do rei. Eles não contestam um regime monárquico. Eles não contestam a sociedade estamental organizada a partir de uma matriz europeia e em torno da autoridade máxima, que é o rei. São movimentos, repito, limitados. Não obstante poderem ser movimentos extremamente violentos. Quando um movimento, por conta da sua eclosão violenta, começa a tocar nos limites da prescrição do protesto, isto é, dos espaços que existem para o exercício do descontentamento, para o exercício do protesto, quando eles tocam nos limites, invariavelmente eles recuam e mostram, então, as suas feições conservadoras. Ora, é fundamental, então, pessoal, nós compreendermos que nem todo protesto, nem toda a ação política organizada coletivamente, como manifestação de um descontentamento, nem todo protesto visa uma transformação radical do mundo. Nem todo protesto é, na sua natureza, progressista. Na maior parte, aliás, da história da humanidade, a maioria das manifestações desse tipo, esses protestos, tendeu a mostrar dimensões conservadoras a definirem-nos no seu âmago. No ambiente colonial, nesses séculos XVI, XVII e XVIII, é disso que se trata. Nunca ninguém projetou uma república independente do Brasil nesse período. Nunca ninguém propôs a execução do monarca e a sua substituição por um outro tipo de poder político. Nunca ninguém propôs claramente uma sociedade igualitária. Nada disso estava no horizonte de possibilidades das pessoas daquela época. Nós podemos pensar apenas, essa é uma frase incrivelmente redundante e óbvia, mas nós podemos pensar apenas de acordo com os padrões que o nosso tempo nos permite. Nós não podemos ir além do nosso tempo. Fala, Luan. Essas conquestações eram limitadas aos espaços das colônias ultramarinas ou na periússola também havia esse tipo de manifestação que se limitava a poderes locais em vez de uma transformação mais radical? Ele pergunta na colônia e na metrópole é a mesma coisa? Quer dizer, essa limitação do protesto, essa incapacidade do protesto de chegar na natureza do poder político, de tocar nas estruturas societárias, isso é só na colônia ou também na metrópole? E como é que fica essa periodização antes e depois da restauração portuguesa de 1640 de acordo com o texto do Luciano Figueiredo? Então, primeira coisa, diferenças essenciais entre colônias e metrópoles fazem com que os protestos, a ação política de descontentamento emerja com feições diferentes. No entanto, os seus fundamentos tendem a ser fenômenos comparáveis, limitados, portanto, na sua capacidade de transformação do mundo, com algumas exceções, mas são exceções que criam um novo padrão de reiteração. Por exemplo, esse chamado ciclo revolucionário inglês do século XVII, de 1640 a 1688. Ali, vocês sabem, o rei da Inglaterra foi executado com o triunfo de um arranjo político que hoje nós poderíamos chamar de tipo republicano, com um protagonismo de instâncias representativas da sociedade, ali no caso, o parlamento, que é uma representação política dessa sociedade. Sim, mas logo a monarquia é restaurada e a Revolução Inglesa, então, ela torna-se, digamos, um movimento de acomodação na perspectiva daqueles que a viveram. é interessante pensar nesse exemplo inglês do século XVII porque os protagonistas dessa ação política eles reivindicavam, mesmo na radicalidade das suas ações, quer dizer, não, peraí, matar o rei, pô, isso não é tocar no âmago do poder? Sim, mas eles agiam em nome da recondução da Inglaterra a uma ordem anterior e não a criação de um estado de coisas fundamentalmente novo. mas esse é um caso limite, esse é o movimento mais radical e bem sucedido desse século XVII. No tocante, então, a Portugal e suas colônias, o Luciano Figueiredo mostra isso no texto dele, que a tendência é que no século XVI, numa parte do século XVII, a definição, então, dessas estruturas da colonização, seja também um processo de definição dos padrões de contestação política. Veja, esse padrão só pode estar mais ou menos pronto e acabado quando as próprias estruturas da colonização estão bem organizadas. Até lá, é uma acomodação para e passo, é um desenvolvimento, uma definição para e passo. No século XVI, então, isso não é evidente, esse padrão de contestação e essa forma de protestar. Mas isso está sendo definido na prática e empiricamente, na prática daquelas sociedades que vivem em colônia, com base num movimento geral de definição do que é uma colônia propriamente dita. Está claro isso lá? Quer dizer, mas quem disse que essa sociedade é escravista? É só no final do século XVI que isso está definido. Mas quem disse que essa, então, é uma sociedade com formas econômicas calcadas numa agricultura de exportação, calcadas, não exclusivamente, mas fortemente assentadas, é só no final do século XVI que isso está definido. Quem disse que essas terras são portuguesas? É só no final do século XVI, como parte do Império Espanhol, claro, que isso está definido. Ou seja, todos aqueles pretextos para a expressão do descontentamento estão se desenhando a partir das estruturas mais amplas da colonização no final do século XVI e no começo do século XVII. Uma vez independente Portugal, restaurado Portugal em 1640, essas estruturas estão bem definidas, há uma espécie de estabilidade maior dos padrões de contestação. E se a gente extravasar, então, a observação em termos de padrões de comportamento político para outros impérios coloniais? No século XVIII, na segunda metade do século XVIII, algumas diferenças já estão bem claras. Vocês vejam, então, o que foi o movimento que, iniciado nas 13 colônias inglesas da América do Norte, resultou na criação dos Estados Unidos da América em 1776. Aquilo é uma reivindicação de usufruto de direitos políticos. Então, é um movimento cujo conservadorismo é dado pela reivindicação de usufruto de algo que ocorre na própria metrópole. Direitos políticos do tipo metropolitanos. Ao passo que, num movimento como, por exemplo, o de escravos em Saint-Domingue, em 1792, que desembocaria, então, na criação da República do Haiti, em 1804, há um radicalismo social, político muito maior. Mas, em última instância, em última instância, pelo menos a partir de um certo momento, esse movimento que resulta na criação do Haiti é também um movimento de usufruto daquilo que a própria metrópole está propalando, a metrópole em revolução. Então, são os ditos avanços políticos e sociais da Revolução Francesa que, de algum modo, podem ser concebidos como extensivos a um ambiente colonial. Mas aí a metrópole diz negativo. Isso é só para a gente, não para vocês. Então, veja que mesmo dois dos mais importantes movimentos de inovação política da história do mundo ocidental foram os dois primeiros bem-sucedidos casos de separação entre metrópoles e colônias, eles mostram dimensões de reiteração. De reiteração do quê? De uma ordem que não está sendo, que não é extensiva aos ambientes coloniais, mas que é modelar na Europa. Mas o que isso tem a ver então em termos comparativos com o mundo ibérico? Ora, os movimentos mais radicais do mundo ibérico ocorrem depois desses movimentos que eu mencionei aí. Pode ser uma constatação de um acaso, de uma situação fortuita. Sim, ocorreram dois antes, os dois não são ibéricos. Isso nos permite então diferenciar o mundo ibérico do mundo não ibérico apenas nos dá um indício, mas estudos mais aprofundados nos diriam que sim, que há diferenças muito importantes no desenvolvimento dos impérios coloniais do mundo ocidental a partir do século XVII, sobretudo, isso foi tema também de uma aula do semestre passado onde eu pude enfatizar a ruptura de padrão de conformação desses impérios coloniais da própria competição mundial, interestatal, na metade do século XVII. O surgimento então desse império holandês, o surgimento de França e Inglaterra como, enfim, potências ostensivas nessa competição mercantil no século XVII, agindo de uma maneira qualitativamente muito diferente em relação as metrópoles as metrópoles ibéricas. Então, uma colonização menos extensiva territorialmente, uma colonização mais pontual em termos territoriais, mas ao mesmo tempo uma colonização muito mais eficiente em termos de controle da distribuição da mercadoria e também uma colonização amparada por exércitos, por forças militares muito mais eficientes do que tinham sido as ibéricas. Quer dizer, tem uma série de grandes diferenças que se estabelecem em meados do século XVII, nas primeiras vinte, duas ou três décadas do século XVII entre os impérios coloniais ibéricos e os outros impérios coloniais em formação, principalmente França, Inglaterra e Holanda. No final do século XVIII, então, nós podemos se relacionar essa radicalidade da contestação política e o bom sucesso desses movimentos não no mundo ibérico e sim nessa outra forma de colonização que está chegando ao fim. Mas essa é uma longa discussão, tá? Eu estou apenas referendando a ideia de que a diferença, então, na observação desses fenômenos nos reporta diferenças estruturais e a constituição desses impérios coloniais. Música 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 Música